O mundo é um bom e o resto é youtuber, tipo isso. Tô sendo humilhado no nosso vídeo. Tá bom, tá bom. Olha lá, é a Black, hein? É os passos. O TM falou que não tem preconceito com youtuber. Trata até igual gente, ele falou, pô. Olha aí, tá vendo? Na moral, ó. Quatro youtuber ruim com midi bom contra composição meta. O que vocês acham? Coloca no título aí da live. Do vídeo. A gente ganhou a última, rapaziada, ou não? Oxi. Eu já vou atacar logo. É aqui na puta. O pessoal tá falando na live aqui, ó. Os YouTube são ruins, porém o midi é bom. É isso. É isso. Vazou. A gente tava do que na partida passada? Ah, tava de carry. A gente ganhou. Foi, foi a mão. Bora, meus queridos. Bora. Nossa, agora eu tô até triste de jogar essa partida. O jeito que ele tirou a gente pra escanteio, velho. Aí, midi bom. Valeu por existir. Como a gente gosta. Já viu quando você cutuca a onça, tá ligado? Liberando a posse. Sim. A esmeralda boa é boa. Ai. Aí eu vou dar um rugido, aí não dá. Aí vocês vão jogar com raiva. Dá um rugido aí pro vídeo, vai. Aí quebrou eu. Aí não dá, né? Aí. Meu Deus. Aí. Tem só aula, viu, Sky? Você tem mais ânimo na jungle. Tem só aula aí, você tem mais ânimo na jungle. Não, meu Deus. Não solou. Vai, vai. Calma, calma, calma. Calma. Boa. Calma, calma. O midi bom, o midi bom, pô. O midi bom tá na pele. Aqui, equipe. Aqui, o barato aqui, ó. O barato aqui, ó. Vem, 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 Sky. Tá muito meado. Vai, midi bom. Vai, midi bom. É seu. É seu, midi bom. Pega a distância. É, o midi bom. Vambora. O cara é muito bom na midi, cara. Esses youtubers de merda. Vai, cara, tá. Bora. Ó, o Akai tá aqui, ó. Pegando isso aqui. Os dois smites, hein. Os dois smites, os dois smites. Bora, vambora. Não, mas eu acho que é time profissional, não, rapaz. Akai, eu tô em mim. Akai, eu tô em mim. Akai, eu tô em mim. Mas tu morre? É um time bom, mas não é profissional. Eu sei lá o que acontece aqui. O Akai vai. Ih, vai jogar no Vasco. Solou. Não solei, não solei. Eu acho que é uma dama da torre. Olha, ele voltou. Bora, bora. Sobe, sobe, sobe. O midi bom tá aqui, hein. Então, midi bom, você solou. Tem uma valentina aqui. Ele tá sem flash, viu? Sem ult, sem ult. Cara, o Akai tá sem ult, tá sem ult. Vai, 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 vai. Eu acho que vai voltar. Ah, eu vou farmar aqui. Eu não posso ajudar muito aí, não. Aqui é só ajuda moral mesmo. Vai que vocês conseguem, entendeu? É isso que eu posso fazer. Vem planilhando. Tu acha que isso aqui vai dar bom? Tá. É... Tem que forçar o Akai. Eu tá antes, tá? Mano, isso aqui vai dar bom. Tô pegando nível 4 aqui, minha tropa. Falei o meu. Tô batendo nele. Fiquezira. De lairinha só no momento, cara. De lairinha, minha, minha, hein. Tô falando. Nossa, irmão. Os caras jogam igual pro ali. Aqui, 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 ó. Aqui, 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 ó. Na ult do pai, bora. O Znath não saiu. Socorro. Ele não pode... Agora ele vai usar dash. Droga. Cadê o dano? Ulta daí de cima, Ziki, vai. Eu fui a primeira a morrer. Eu tô meu ópulo de barato. Bora, com medo aqui. Não fala da Laila não, rapaz. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não tem ult, não tem um dano, não tem nada. É só... Agora confia, vem. Maceta. Cuidado aí, tem que agita coma. Não, mas tá D, tá D. Que isso, Frank Danudo, velho. Ajuda o mago, ajuda o mago. Vamos lá, vamos lá. Acho que a vida da primeira a torre. Tocou a Valentina, tocou a Valentina. A Valentina é minha. Que isso. É o mid-ball, é o mid-ball. É o mid-ball, velho. Tem clã ou Prost? Já deixei meu ADC gigante, hein. Não vazou. Então vai lá, flash agressivo. Já pega esse cara. Aí, 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 aí. Boa, boa, boa. Bela Ush da Kai. Aí, aí, me protege. Puxa ele. Eita. Tá, tá bom, tá bom. Não esperava a Kai. Aí, quando eu chegar, eu vou mostrar certinho. Mas ela não escolheu, não. Ela acabou de chegar da faculdade. Acho que ela já tá até descansando. Pô, virou nesse rio, gente. Calma, eu tô indo, tô indo. Muito obrigado, inclusive. Viu, Marco? Alguém vai passar a kit, Kai. Certeza. Alguém vai subir. Certeza que alguém vai subir, velho. Tu explode o Akai? Aí, ele cancela, ele sai, ele sai da ult. É. Dá sua ult, não. Não, se eu tá no Akai, não. Cancela, sai, sai. Não, não sai, não tem como. Não? Não, não. Gente, gente, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uma ult, duas ult. Ah, entendi. 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 Dois ADC batendo, tem que pegar aqui. Humilde. Dá na torto. Leva aí em cima. Porça, tem dois, não dá, não? É, tem proteção. Leva o mid. Calma. Fazer build secreto aqui. Não pensa. O que que essa barreira faz mesmo? Certeza. Ela só diminui o dano que recebe, não é? É. Tipo, em vez de você causar 300 de dano, você causa 2. Sim. É tipo isso, só isso. É desse. Alguém, Arit. Eu vou te levar, justiça. Pode, deixei gigantinho. Gigante tá esse barato isso aqui, ó. Dá até medo. Meu Deus. Ele tá aqui. Ixi, aqui eu fui de base. Eu fui de base. Gente, de novo. Ele errar o combo ali, eu mato. Não, agora a gente quebra isso aqui. O Vasco tá com inveja aqui das minhas contratações aqui no bot. Que, pô. Ut do Arlott e do Baratini. Nada, pô. Tá vendo como que é? Quando eu morio lá, você tava mó paz, né? Mó paz, sei lá. Eu tava até comendo sushi. Agora que a situação tá ganhando. Isso aí. Calma que eu tô chegando. O cara deu o dash e saiu a ult, viu isso? Que isso? Meu Deus. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Caralho, mandaram duzentão aqui na live. É o Fábio, do Size. Não, mandaram eu te carregar, Size. Impossível. Não, não, não é impossível. Eu carreguei o arco. Qual foi? Mano, pega esse Arlott, é sério. É pessoal, vem. Pega o Arlott, é pessoal, mano. Pega, pega o Arlott. Toma, toma. Dá recalma pro dedo. Tô Caetano, confia. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ah, não. Ai, se a Kai. Fabiola, que se a gente rebola, a máquina. É aquele em flash só o cessado, hein? Ele em flash diferente, não é um em flash agressivo. Toma, cara. É nóis, eu sou obrigado, Fabiola. Tô com junto. Eu puxo, eu puxo. Ah, se você puxar, é que eu coma. Eu puxo, não puxo, eu puxo, não puxo, eu puxo, não. Tem um red, fala dele. Fala dele. Aqui, a Laila. Mas Kai, vem no seu bumbum, injeção, ó. Ah, tem que aumentar manualmente, velho. Quanto tempo dá duas, ó. Duzentos reais. Nossa. Mil por cento. Se vinte reais é uma hora... Se vinte horas. Vamos longe, Sky. Apenas. Vamos lá. Tem reais aqui, que o querido me mandou, deu três horas e quarenta. Então dá sete horas e vinte, eu acho. Ah, não. Do Sky é vinte reais uma hora. É, velho. O Skyzinho adicionou dez horas aí brincando. Nossa. Eu roubo, eu roubo, eu roubo, eu roubo. Só deixa aqui, ó. Toma. Hum, tartarô. Boa. Não dá aquele Sky. Ah, ah. Ah, socorro. Ui, meu cachorro voa. Socorro. Socorro. Você era musiquinha. Ih, usou flash. Ah, eu também queria tocar. Oxe, de quem? Do Arlott? Oxe. Calma aí que a próxima é... Caçadora. Tá. Seiscentos minutos? Tá. Seiscentos minutos. Por que ela não é metabank? Por que ela não tem dash, ela não tem skater... Gente, 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 Arlott... Arlott... Eu não sei quem é que é, eu não sei... Não tô chegando, não tô chegando, rapaziada, confia. Tô confiando. Até as dez da manhã tá garantida a live aí, gente. Eu vou pegar meu imortal, o Sky. Puxa aqui, puxa aqui. Vou fazer uma coisa que eu faço, de vez em quando, a live do Syze. Eu duvido alguém bater a meta. Dobrar o que eu jogo. Cadê, cadê? Chamou pro X1. Aí, também as brigas de Shake. Ah, sério? Ah, duzentos de vida, velho. Foi isso que eu tô forte, hein, tá, tanque? Vou pedir alguma coisa pra... Caraca, Raritão. Fez isso comigo mesmo, Raritão. Tô tentando tá com o Koldal em dia, agora. Nós trahardando e você brincando aí. Não é extrahardando. Não, nós temos que diminuir. Mais na 5 barra 3. Não, me ensina. Desculpa, desculpa. Toxic. Aconteceu mais. Fazou. Aí, se você quiser, a raiz voltou. Ah, não. Ó, ó, é o seguinte. Game. Dá o que ele quer, tem. Toma, toma. É que liberou o dano. Confia, confia. Que acabou, que acabou. É bárbaro, é bárbaro. É bárbaro. 3 de mim, cara. Mas é de que esse bárbaro? Ah, mano. Eu tô sem ult. É que eu sou muito humilde. Qual foi, Temi? Não, vem pra ser mais de mim não. Tô sem ult aqui. Não, porque atualmente é de cima. Mano, eu vou pegar. Acredita, acredita. Nossa, fala do Frost. Toma. Toma aí, a tia. Ó, flash um agressivo de cria. Sim, sim, sim. Fala dele. Fala dele. Que isso? Olha a harmonia. Olha a harmonia desses dois youtubers e desse mid bom. Não dá, velho. Não tem condição. Fala alguma coisa aí, velho. O cara é um monstro. Fala aí, velho. Fala aí. Não, pode, pode. Aqui, ó. Aqui, ó. Sim, me proteger. Sim, me proteger. Sim, me proteger. Aqui, eu morri, né? Eu quero uma aqui. Quando eu pegar uma aqui, eu tô fidado, tá? Esqueça tudo. Tá bom, tá bom. Tentou, tentou. Pelo menos o Lorde foi nosso. Eu tenho que ficar muito recuado nisso aqui. Os caras me alcançam fácil, fácil. O que, ô, robô? Já roubei muito Lorde assim de Franco, velho. Se não é o primeiro, não. Então, também tô fazendo. Olha, isso de agora é só a U neles. Eu vou ficar unido com o Sizer, filho. Sizer, entrou em perigo muito, filho. Eu corro, é isso. Você vai me proteger. Certo. Aí, aqui, ó. Tô chegando. Os caras brotam da moita, cara. Dá medo de Laila, velho. É assim que nasce o Zarlote, não sabia não, pô? Cara, aqui é o seguinte. Tô batendo de longe, hein? Ó, ó o Kite, ó o Kite. Ó o Kite, ó o Kite. Vamo, vamo. Vamo, rapaziada, ó o Kite. Mano, eu tô batendo até dois, filho. Vamo lá. Ih, rapaz, ele ameaçou. Flash barato, beleza. Nossa, boa. 20 segundos eu tenho um Flash. Secretinho, secretinho. Opa, só eu revelei todo mundo. Aí ninguém vem aqui. Pernada, aposta ela, vai. Pernada, aposta ela. É. Alguém vai passar aqui, velho. Sizer, não é. Se tu errar aqui, vai desmolar tudo. Eu tô sem Flash. Não, eu não briguei não, mano. Só tenho vocês dois aí. É boa, é boa. Eu duvidei. Ainda puxei aqui o barato. Tô chegando. Toma. Eita. Bora minha equipe. Não, ah, meu ataque mudou de volta. Aí roubaram, hein, Novari. Aí roubas, né, Novari. Tá bom, tá bom, Yuge. Eu tenho um Yuge, pai. Claro. Não, toma, filho. Ah, é papel pra mim. Nossa, não, Novari, eu roubas demais, tá maluco? Ela só espera na melhor oportunidade. Um, dois, três e eu roubando aí, ó. Olha lá, tá vendo? Não matou. Se eu desse um tiro, ela matava. Eu vou de base. Nossa máquina. Hum, tá. O kite foi bom, mas podia ser melhor. Tá bom. Ventus? Você é louco? Que ventus? Só faz de imune que não se garante. Faz do vento, no caso. Faz do vento, eu tô, pô. Ó, pode ir ou não. Pode ir ou não, meu time. Calma, rapaziada. Eu tô chegando, rapaziada. Vocês tem que... Só briga com a Loila aí, viu? Fui, 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 fui. Tão me tirando, tão me tirando. Nossa, amassou, amassou, amassou. Eita. Tinha afastei do Lorde, afastei do Lorde, vai. Já era, já era. Nossa, acabou. Agora voltou. Ah, meu irmão, mas que tá muito velho. Vem, pai, vem, pai. Bora, bora, pai. Cadê que dá máscara? Eu e você, eu e você, tu e eu. Vão, 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 dá máscara em mim. Mas eu tinha tendo um sonho. Vambora. Não, não é melhor não, mano. Aqui, 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 aqui. O que você puxar, eu pego, mata, hein? Eu tô longe, eu tô longe, eu tô longe. Mas... Não, mas aí eu tô muito longe. Ah, essa lá, ela... Essa não vai, mano. Essa não vai, ele arromba tudo as kills, cara. Bora, minha equipe. Bora, ó o bot. Ziki, o segredo é você, eu tô de olho fechado, né? Cara, é o seguinte, vocês vai ir fazendo a front aí que eu vou caetando, hein? É isso. Ó, tá vindo, tá? Tá, aí, ó. Tá, os caras veiam forte, os caras veiam forte. Eu vi, eu... Tá, só... Eu vou limpar, vou limpar. Limpei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa noite, Ziki, boa noite, chat. Chegando do trabalho agora, perdi muita coisa, né? Perdeu hoje, perdeu, hein, Aninho? Nossa, hoje ele foi bastante fez, velho. Vou dar um flash e gancho nessa pressa do Red aí. Que isso? Quer que eu vou? Não, melhor eu, melhor eu. Eu não gosto de você, não. Isso é importante. Tô batendo, tô batendo de longe, velho. Você tá maluco. Nada de nada. Eu vou levar a torre, então. Vocês não querem levar a torre, eu sou os olhos de torre, então. Voltar, voltar. Otei, otei. Peguei o Red, ele tá... Ah, saiu, eu sou batista. Não tem mais quem tanker, não tem mais quem tanker, não. Já puxou o Red. Acabou, não tem quem tanker, não tem quem tanker. Puxa, puxa que eu puxo, puxo. Eu puxo do seu puxão, vai, vai, vai. Não tem como tankar, já. Se não deixar o Arloch, eu tô ali, mim, tá safe. Arloch tá de flash? Ih, tá de flash. Pegou o meu ult, infeliz. Puxa, puxa. Ela vai usar meu ult, cuidado, né? Puxa. Não cai, acho que... Ai, uma bala. Olha o bot, olha o bot, a novária. Não vai precisar de ajuda, eu acho. Ah, morri, ela deu um acionzinho. Você mata, Sky, você mata. Boa, boa. Só sai. Boa. Foi mal, pensei que eu ia ter que voltar. Me assustaram ali. Ah, bot, bot, bot. Meu Deus do céu, vou ter que voltar. Bora, bora, bora. Por que que eu não fico invisível? Você é desses? Ó, Sky, até lembrou da Natália, tadinho. Ficou até feliz. Aqui é meio agirinho. Tem um top puxinho lá, hein? É, muito, muito arriscado, na verdade. Sim, Bruninho, depois dessa daqui, eu acho. Já é, são... Errei, errei meu combo com flash, eu fui moleque. Cara, eu tô na rota contrária, viu? Não sei se era pra gente estar aqui, mas tô aqui. Copiou minha ordem. Ei, gente, tem alguém aí, contigo. Ah, eu não vou puxar tudo, não. Vou, eu quero. Eu acho que... Não, eu tô longe da TF, rapaziada, eu tô longe. Ah, eu tô na TF, velho. Vamos ver esse horloge pra gente. Hummm. Uh, que horloge. Aí, Zico, você usiu em um sonho. Ué, ué? Tá, matei um. Maninha malvada. A gente mata aí, viu, tem? Ó, a gente é bom, caralho. Tá, calma. Foi, 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 foi. Tá, foi mais um. Vem o mais, cara, vem o mais. Mano, aqui, cara, eu tô gigante, velho. Esse é o cara filmado qualquer tanque. Emoção, emoção. Bora ziquizira. Nossa, aí bagaçou o time. Nossa. Aí eu joguei, caralho. Toma, toma, GG. Eu escutei o meu coração. Esse gancho foi mentiroso, esse gancho, velho. Esse ele assume, é raro assumir que esse é mentiroso. Esse gancho que é mentiroso, velho. Bora, makep. Usa a máscara aí, isso que aí, tomou lento, bicho. Ó, então tem o arco, tá. Esse gancho foi mentiroso, chat. Aí, GG, GG. Mano, esse aqui não pega, velho. Não, não, foi mentiroso, velho. Esse gancho que eu vou até ver no replay, velho. Tava muito longe. Não, 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 não. Eu vou só dar um report aqui. O resto tá no outro dia. Não, e olha a compa, a gente estava com muito medo de jogar essa partida ainda. Muito medo. Quem sentiu medo? Essa partida merece que você jogue mais uma. Ah lá, ah lá. Não, não, não. Eu fiquei três gols. Mist. Muah. 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 O que é isso?